11 horas e 52 minutos, você que está em casa, obrigado pela audiência. Ainda nesta edição do Agora, os detalhes sobre este grave acidente registrado na zona norte da capital. Uma carreta tomou e o container caiu sobre um carro. A suspeita de que duas crianças, uma de 7 e uma de 10 anos, também estejam no veículo. Neste momento é feita uma operação, uma mega operação pelo Manaus Trans, para tentar retirar o container que estava carregado com latas de sardinha. Imagine só quanto peso caiu sobre este veículo. Então existe todo o esforço conjunto das equipes que estão na área para fazer o resgate das vítimas. Ainda não há informações que dêem conta sobre as crianças, se realmente está confirmado se havia duas crianças. Mas há suspeita de que dentro deste carro, que aparece aqui no detalhe na imagem para você, tivessem também duas crianças, uma de 7 e uma de 10 anos. Já, já a gente vai trazer outros detalhes para você que nos acompanha. 11 horas e 53 minutos, vamos direto a Parintins com Tadeu de Souza, que traz informações sobre uma busca que faz a polícia um bandido perigoso. Além disso, tem um esforço conjunto de combate ao tráfico de drogas direto de Parintins. Olá, Tadeu! Amaral, toda a polícia de Parintins está à procura de Keni Sunogueira Coelho, 19 anos. É este jovem que aparece nesta foto exibindo uma arma escopeta de calibre 12. Ele, na última segunda-feira, durante uma operação para a pressão de drogas aqui em Parintins, recebeu uma guarnição da polícia militar. Policiais militares e policiais civis abala durante o cerco. Ele fugiu, ele abriu caminho na zona leste da cidade de Parintins. A delegada Grace Jardim, que comanda as investigações, nos dá mais detalhes. Estamos à procura do Keni Sunogueira, no momento. Inclusive, estamos já pedindo a preventiva do juízo da comarca de Parintins. E estamos à procura dele. Qualquer informação, qualquer denúncia, a gente pede para a população ligar e informar, que nós vamos checar todas as informações. Na operação desencadeada no porto da cidade, a polícia prendeu Dernison Campo dos Santos, 20 anos, e Iraílto Costa Pereira, 30 anos, o Deco, suspeito de ter participado do assalto a uma joelharia no centro da cidade de Parintins, em fevereiro último. Amaral, em menos de dois meses, a polícia já prendeu cerca de 16 quilos de entorpecente aqui no município de Parintins, entre cocaína pura, pasta base de cocaína e maconha. De Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Obrigado, Tadeu, pelas suas informações. Coloca a imagem dele na tela aí. Você que está em Parintins acompanhando a gente pelo Canal 22, a gente conta com a sua participação neste momento para ajudar a polícia a encontrar esse bandido perigoso, suspeito de vários assaltos na cidade de Parintins. Você que está no bairro Santa Rita, no bairro de Palmares, obrigado pela sua audiência. Nós contamos com a sua participação. São 11 horas, 55 minutos. Neste momento, nós vamos falar ao vivo, por telefone, com o repórter Luciano Martins, que está na ponta da linha para trazer informações sobre o acidente com uma carreta na zona norte da capital, Avenida Grande Circular 2, nas proximidades do Centro de Treinamento de Condutores do Detran. Alô, Luciano! Oi, Amaral, bom dia. Bom dia a todos que acompanham o programa agora. Realmente, situação bem complicada aqui no local. A gente observa que ainda tem muitos curiosos aqui. O acidente aconteceu por volta de 10 horas da manhã. Eita, quase, o trajeto... Ruim a ligação, né, diretor? 11 horas, 56 minutos. Está complicada a comunicação com o Luciano Martins, que iria nos atualizar, neste exato momento, sobre esse acidente grave. Tem vítimas envolvidas e há suspeita de que, neste carro aqui, estivessem duas crianças, uma de 7 e uma de 10 anos. É isso mesmo, Luciano? Isso mesmo, Amaral. Agora, neste exato momento, os bombeiros, juntamente com a Polícia Militar, e várias pessoas, estão tentando retirar a quantidade muito grande de carga que estava nessa carreta. Até o momento, as informações que nós temos aqui da Polícia Militar é que tinham três pessoas dentro do veículo, né? O veículo foi totalmente perdido. Um veículo Classic, de placa JWR 1094. Uma informação também importante, que eu acabei de confirmar aqui com homens do Manaus Trans, é que a carreta de placa NBG 4199 estava subindo aqui à avenida, que dá acesso à Avenida Torquato Tapajós, quando possivelmente tenha perdido o controle ou possivelmente tenha tido uma pane mecânica quando veio a atingir aí esse veículo, juntamente aí com uma outra carreta também, que estava bem do lado, e atingiu também um Porsche aqui, ao lado também, Amaral. Obrigado, Luciano Martins. São as primeiras informações ao vivo, por telefone da Zona Norte da capital. Daqui a pouco, nós vamos trazer todos os detalhes sobre isso. Nossa equipe de reportagens está no local, acompanhando tudo, e você vai acompanhar ao longo desta edição os detalhes sobre esta operação, e principalmente sobre o resgate das vítimas deste grave acidente envolvendo uma carreta na Avenida Grande Circular 2, no cruzamento com a Avenida Torquato Tapajós, Zona Norte da capital. Marcelas Martins está pronta aí para trazer? Um recado para quem está em casa, diretor. Solta aí, então. Quero te fazer uma pergunta. Como você quer estar daqui a 10 ou 20 anos? Com certeza, bonita e jovem, não é mesmo? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor é um anti-sinais revolucionário, enriquecido com bionutrientes ativos, que retardam o envelhecimento. Imecap Rejuvenescedor é muito eficaz, porque age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes anti-sinais não alcançam, nutrindo e revitalizando a estrutura da pele, e assim transformando a aparência do seu rosto. Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a umidade da pele, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você com o Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza. Comprove, você encontra o Imecap Rejuvenescedor em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmaben. Eu disse Angélica e Farmaben. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade, de DIV com Farma. Amaral. 11 horas e 59 minutos. O programa da comunidade vai fazer agora uma pausa para a propaganda eleitoral gratuita. E depois do intervalo, em 50 minutos, vamos trazer os detalhes sobre a operação que é feita pela Polícia Militar, Manaus Trans e Corpo de Bombeiros para resgatar as vítimas deste acidente na Avenida Grande Circular 2, zona norte da capital. Você que nos assiste, não saia daí. Este é o Agora, o programa da sua comunidade, que volta em 50 minutos. Até já! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti